Olá, galera! Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e essa é a aula número 1 de Geometria Analítica. Nós vamos estudar o plano cartesiano. Venha comigo! Vamos lá, galera, para a parte teórica? Agora nós vamos entender como é que funciona o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Esse eixo da horizontal, que é o eixo x, também conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo da vertical, que é o eixo y, também conhecido como o eixo das ordenadas. Correto? Cada um desses eixos apresenta um sistema de numeração real, sendo que aqui a origem, no caso do x, à direita, valores positivos, à esquerda, valores negativos. No y, acima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Lembrando que eu coloquei até 3 aqui, mas podem ir até outros valores, ou contar de 5 em 5, ou de 2 em 2, vai depender de como você vai utilizar esse plano, ou para quê. Esses dois eixos dividem esse plano cartesiano, também chamado de sistema de coordenadas cartesianas, em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, no sentido anti-horário. Ok? Então, esse basicamente é o plano cartesiano, onde acontecem todos os cálculos relativos à geometria analítica. Ok? Então, vamos aprender como localizar esses pontos nesse plano cartesiano. A representação de um ponto vai ser feita dessa maneira. Você escolhe uma letrinha, no caso, eu coloquei letra P aqui, mas poderia ser um A, um B, um C, uma letra maiúscula. Abre o parêntese. Dentro desse parêntese, nós temos dois valores separados por vírgula. O primeiro valor corresponde a um valor que você vai pegar aqui do eixo X. E o valor do Y, que é o segundo, é um valor que você vai considerar desse eixo das ordenadas. Ok? Você não pode modificar os pontos, tanto é que a representação de um ponto é representada por um par ordenado. Par ordenado. Ou seja, eu não posso modificar essa ordem. Ok? Então, vamos lá para um exemplo. Localize os pontos no plano cartesiano. O ponto A é 2 e 3. Então, está me dizendo que o ponto A tem abcissa 2 e ordenada 3. A abcissa 2 é bem aqui e a ordenada 3 é aqui. Aí você faz a ligação. Você faz aqui 2 para X e 3 para Y. Aí você tem o ponto A. Correto? Vamos lá para o ponto B. O ponto B é menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Menos 3 para o X, aqui. E 1 para o Y. Então, você vai ligar aqui, formando o ponto B. O ponto C é o ponto menos 2 e menos 2. Menos 2 para X e menos 2 para Y. E aí você forma o ponto C. Então, verifiquem que o ponto A é um ponto que pertence ao primeiro quadrante. O ponto B pertence ao segundo quadrante. E o ponto C é o terceiro quadrante. Vamos lá para o próximo ponto. O ponto D. 3 e 0. Aí alguém me pergunta. E agora, professor? Como é que nós vamos marcar? Toda vez que um ponto apresentar um 0 em alguma das ordens que estão colocadas aqui, é porque ele está em cima de algum dos eixos. Não necessariamente o ponto fica distribuído nos quadrantes, mas ele pode ficar em cima de um dos eixos. Então, no caso desse ponto D, que é 3 e 0, o 0 é o Y e 3 no X. Então, eu vou marcar exatamente em cima do eixo X. Ou seja, toda vez que ele for 0 para o Y e o valor significativo estiver no X, ele está em cima do eixo das abscissas, o eixo X. O ponto E já é o contrário. Ele é 0 para X e menos 3 para Y. Significa que ele está localizado em cima do eixo Y, porque o valor significativo aqui é menos 3. Então, lá no eixo Y, ele é marcado em cima do eixo das ordenadas no ponto E aqui, no menos 3, ok? Então, vamos verificar novamente. Quando ele for 0 no Y, eu marco em cima do X. Quando ele for 0 no X, eu marco em cima do eixo Y. Está ok? E o último ponto aqui, que é o ponto 3 e menos 2. Nós vamos marcar aqui 3 para o X, que é esse valor aqui, e menos 2 para o Y, chegando no ponto F, que está localizado no quarto quadrante. Então, galerinha, é muito fácil localizar os pontos nesse plano cartesiano. Você identifica se ele está em cima dos quadrantes, ou se ele está em cima dos eixos, ok? Conseguiram entender? Então, vamos em frente. Dando continuidade à nossa aula sobre o plano cartesiano, nós vamos destacar aqui mais dois elementos do plano, que são as bissetrizes. Para quem não sabe, bissetriz é um segmento que divide em duas partes iguais um ângulo. Então, o plano cartesiano possui duas bissetrizes. A primeira bissetriz, que é essa aqui, que relaciona o primeiro e o terceiro quadrante, e a segunda bissetriz, que relaciona o segundo com o quarto quadrante, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer uma verificação rápida quanto à questão dos pontos, né? Por exemplo, todo ponto que pertence ao primeiro quadrante, você vai identificar ele pelos sinais. Se os dois valores dentro do par ordenado forem positivos, ele pertence ao primeiro quadrante, porque, na verdade, você vai tirar um valor de X daqui, do lado positivo, e o outro do Y, que também é positivo. Então, se os dois têm sinais positivos, aquele ponto pertence ao primeiro quadrante. Se o valor do X for negativo e o valor do Y positivo, ele pertence ao segundo quadrante. No terceiro quadrante, os dois valores são negativos, né? Ele pertence ao terceiro quadrante. E o quarto quadrante, o valor de X é positivo e o valor de Y é negativo. Dessa forma, só de você olhar para o ponto, você já sabe dizer a qual quadrante ele pertence, ok? Agora, quando ele está em cima dos eixos, o que acontece? Por exemplo, se ele estiver aqui em cima do eixo X, como é que vai ser o comportamento desse ponto? Ele vai ser aqui, alguma coisa, esse A aqui representa um número, tá? E zero. Então, se ele tiver essa característica, algum número, sendo que esse A é um número real, né? Pertence aos reais. E o valor do Y for zero é porque ele está em cima do eixo X. Agora, se ele estiver em cima do eixo Y, tá? Como é que ele vai ficar? Ele vai se comportar assim, ó. Zero para o X e um valor A para o valor de Y, né? Ou seja, um valor qualquer, em qualquer ponto aqui do eixo. Então, vai ser zero alguma coisa, ok? Agora, em cima das bissetrizes, observem que quando nós traçamos, colocamos alguns pontos aqui em cima da bissetriz, ela é igual aqui, ó. Um, um, dois, dois, três, três. Essa é uma característica própria de todas as bissetrizes, tá? Então, como é que vai ser uma característica de um ponto que está aqui em cima da primeira bissetriz, por exemplo, ok? Se ele estiver em cima da primeira bissetriz, aqui no primeiro quadrante, ele vai ter dois valores positivos e repetidos, né? No caso, mais A e mais A. Vai ser o formato do ponto, tá? Pode ser um, dois, dois, três, três. Agora, se ele estiver aqui no terceiro quadrante, os dois valores já vão ser negativos. Em cima da bissetriz, ela vai ter o formato de menos A e menos A. Esse é um ponto que está em cima da primeira bissetriz, mas no terceiro quadrante. Na segunda bissetriz, se ele estiver no segundo quadrante, ela vai ter esse formato aqui, ó. menos A e mais A, que é um valor negativo e um valor positivo. E se ela estiver na segunda bissetriz, aqui no quarto quadrante, ela vai ser do tipo mais A e menos A, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos visualizar como é o formato dos pontos, dependendo do local onde eles se encontram. Ok? Então, espero que todos tenham entendido e vamos para outro vídeo. Beleza? A E A E Legenda Adriana Zanotto